Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Estamos na presença do nosso Deus, que fala ao nosso coração por meio da sua palavra. Jesus está a caminho de Jerusalém. Lá, Ele vai se entregar totalmente pela nossa redenção. Durante o trajeto, Jesus encontra várias pessoas. E hoje, Jesus encontrou alguém que o questionou. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus nos chama a responsabilidade no que se refere a nossa salvação. Devemos sim, meus irmãos e minhas irmãs, lutarmos para fazermos a vontade de Deus. Devemos nos esforçarmos para pormos em prática os ensinamentos do nosso Senhor. Não é fácil a radicalidade do Evangelho. Exige combate. São Paulo vai nos dizer, combati o bom combate, guardei a fé. Estamos num combate espiritual. E num combate espiritual se faz necessário o esforço para alcançarmos a vitória. Jesus não responde se muitos ou poucos se salvarão. Ele responde e nos chama a atenção. Você precisa se esforçar para fazer a vontade de Deus. Para entrar no reino de Deus é preciso o esforço e a vivência da radicalidade do Evangelho. Não apenas de forma externa. No decorrer do Evangelho de hoje, alguém pode dizer, Senhor, eu comi, participei da Eucaristia, participei do banquete convosco, fiz milagres, fiz a sua vontade. Mas, de fato, fez a vontade de Deus com todo o coração ou apenas de uma maneira externa? Meus irmãos e minhas irmãs, o que conta aqui é a vida eterna. Então, precisamos, de fato, lutarmos, porque a vida espiritual exige a luta. A palavra de Deus vai nos dizer que são os violentos que alcançarão o reino de Deus. Devemos fazer, sim, violência contra o nosso pecado, contra as nossas más tendências, contra aquilo que nos afasta do projeto de Deus. Devemos viver a radicalidade do Evangelho, perdoando aqueles que nos ofenderam, rezando por aqueles que nos perseguem, buscando em tudo imitar Jesus, a tal ponto de termos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixemos de rezar, de buscarmos fazer a vontade de Deus, de conformar a nossa vida com a vida de Cristo. Fazermos a sua vontade exige, como vai nos dizer a palavra, esforço. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Abandone tudo aquilo que impede que você passe nesta porta estreita, quer sejam os apegos, as situações de dureza do coração, a falta de perdão, o egoísmo, os pecados que estamos acostumados, viciados nesses pecados. Devemos abandonar tudo, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. E deseja que nós estejamos para sempre na eternidade, no reino eterno. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê esta graça, que o Espírito Santo abrase o nosso coração do amor de Deus, que o Espírito Santo possa nos dar o direcionamento, o que eu devo abandonar para passar na porta estreita e para alcançar a vida eterna. A porta estreita é a vivência do Evangelho, é a vivência na radicalidade do Evangelho. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, preciso passar pela porta estreita. E para isso é necessário a determinação na vida espiritual, a determinação na participação da Eucaristia, a determinação na escuta e na prática da Palavra de Deus, de todo o coração. Não apenas para que os outros vejam que sou homem, uma mulher de fé, mas para que as pessoas percebam, pelo meu testemunho, pela minha radicalidade na vivência da fé, que de fato sou um seguidor de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.